Já tem tempo que a gente se conhece, mas não sei o que acontece Que a gente não tem nada certo, mas também não tem nada de errado Você fica assim desse jeito, e eu fico meio sem jeito Confuso, estranho, e em muitos momentos até meio calado Eu passo meu tempo com você, eu faço tudo por você E de novo você pensa que entre nós tem alguma coisa de errado Você fica assim desse jeito, e até me acho insatisfeito Mas colado em você, uma coisa que eu sempre sinto é saudade E mesmo abraçado com você, eu me sinto distante Na mesma cama, dormindo ao seu lado, eu penso em você a todo instante Como se perto eu estivesse longe, já te encontrei e não sei onde se esconde É como um ponto no horizonte